E vamos fazer arte? Gente, arte é alegria, arte é vida, arte é tudo de bom. É fonte de renda, é terapia, é hobby, é diversão. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Prazer tê-lo aqui hoje, um artesão direto do Paraná, aqui pro estado de São Paulo. A gente aproveita pra cumprimentar todos os artesãos talentosos desse estado tão lindo. O Juari, ele veio de Marilena. Essa cidade fica em que região do Paraná? Fica ali na região noroeste do Paraná, ali próximo a Paranavaí, Maringá, região muito gostosa ali, sabe? E eu fico muito feliz ali, Marilena hoje tá feliz, né? Assistindo o seu programa. Beijo pra todos. E o convite também, então assim, a gente fica muito feliz, né? Quando a gente faz novas amizades. E é um prazer estar aqui, tá bom? Prazer é nosso em receber. Eu agradeço. Você tava falando pra mim, você trabalha com crianças que tem algum tipo de limitação, né? De deficiência. Isso, isso, eu sou professora estadual da rede de ensino e eu trabalho também com crianças especiais. E hoje estão todos lá sintonizados. Professor, manda um abraço, um beijo. Estão todos lá assistindo. E é gostoso, porque trabalhar com a educação especial a gente aprende muito, né? Com certeza. Eu acho que a gente mais aprende do que ensina, né? Muito mais do que ensina. E eu sou muito feliz por isso e grato a Deus também por isso. Você falou dessa questão, né? Desse contato com a educação especial. E é tão bom a gente ter oportunidade de conviver com essas pessoas. Eu nem gosto de falar que tem alguma deficiência. Na verdade, assim, tem algum tipo de limitação. Mas elas têm tanto para ensinar para a gente e até, levando em consideração, a gente está em plenos Jogos Paralímpicos, né? E mais medalhas conquistamos. Daqui a pouco a gente vai falar isso no Boletim Século News, trazendo o resumão. Nós já tivemos aí vários pódios. E é muito bacana a gente ver, né? Inclusive essa superação desses atletas. Histórias tão bonitas. Quem tiver oportunidade, pesquisa um pouquinho, viu, gente? Vale muito a pena. Eu falei até isso aqui ontem. Do mesmo jeito que o artesanato transforma as vidas, o esporte também. Também. E eu estou muito feliz de ter você aqui, que você continue trabalhando, viu? Obrigada. E, claro, trazendo um pouquinho desse seu trabalho aqui para a gente. Até porque eles também são bem ligados à arte, né? Então, assim, eu me realizo quando estou com eles. E ajuda até no desenvolvimento mesmo, né? Ajuda muito, né? A motor, todos os sentidos ajudam. Colabora bastante. Então, é muito bom, muito gratificante mesmo. Quem ainda não esteve nessa oportunidade, eu recomendo. Vale a pena. Pelo menos fazer um trabalho voluntário, gente, é uma experiência, assim, muito bacana, viu? Muito especial. Verdade. Agora eu vou passar a bola para você, tá bom, Jari? Vamos. Primeiras orientações, então. Como é que você gosta de desenvolver a sua pintura? Então, Rosa, na verdade, Rosa, eu sempre falo que é a rainha de todos os artistas, né? Todo mundo ama a Rosa. Então, aqui a Rosa... Uma das coisas que mais fez sucesso. Isso, verdade. Então, a Rosa aqui, eu até marquei que tem três passos, né? Eu faço sorriso, eu costumo chamar isso aqui de sorriso, né? Depois que a gente faz o sorriso, a gente implementa um pouquinho mais o sorriso e até chegar as pétalas, né? Então, para mim começar aqui, ó, o pincel lixado, né? Ó, eu tenho um pincel lixado, então eu passo uma lixinha nele. Tá. Então, quanto mais velho for o pincel, melhor vai ficar para trabalhar. Igual calçadinhas. Quanto mais velho, mais gostosa de vestir. Verdade. Então, para iniciar, eu vou pegar o pincel, você viu que eu deixei ele úmido aqui, né? Então, eu tiro o excesso, né? Aí eu venho aqui no amarelo, vou fazer, então, o chamado sorriso que eu falo, né? Ó, parte superior da Rosa. Viu? Ó, parte superior da Rosa. Sem medo, né? Eu falo que na vida, a gente não devemos ter medo, né? Medo de arriscar. Então, ó, o amarelo e com uma isca do rosa mais escuro, eu venho aqui, ó, vou com a parte superior. Então, você percebeu que já está saindo o sorriso da Rosa, né? Então, para ela deixar o nosso jardim muito mais alegre, tem que ter o sorriso, né? Então, sem medo, eu vou com a parte superior. Você vê que ainda com o pincel sujo, eu não lavo. Eu já vou para a próxima cor aqui. Eu vou pegar o champanhe, que é a cor mais clara, e já venho preenchendo toda a parte superior da Rosa, ó. Sem medo, sem medo de arriscar. Se eu tiver dúvida, eu vou lá no meu jardim, pego uma Rosa, olha o natural, tá? Aqui na parte inferior, a mesma coisa. Amarelo, com rosa, né? Venho aqui, isso, ó. E faço a parte inferior da Rosa. E o pincel ainda sujo. Com o champanhe, venho preenchendo, sem medo. Lembrando que depois o risco vai estar disponível, né, Tati? A gente vai colocar no site, quem quiser. Isso, o pessoal aí não precisa... Só providenciar a copa impressa. Isso. Então eu preencho... E pintar em casa a rosa do Jorim. E depois posta lá para a gente ver, né, Tati? Com certeza, marca a gente. Marca a gente. Então, ó, você viu que eu deixei em volta tudo um pouquinho mais suave, porque eu quero uma Rosa bem mais suave, né? Então, ó, fiz o sorriso da Rosa, né? Com o Rosa e um tom mais forte. E complementei com o champanhe, que é um tom muito mais claro. Tá. Agora eu vou para as pétalas, né? Aí todo mundo fala, professor, como que eu vou conseguir tirar as pétalas, né? Mas é fácil, ó. Eu venho aqui, ó, no sorriso dela, eu venho tirando as pétalas, ó, sem medo. E vou, com o pincel ainda sujo, eu vou tirando todas as pétalas superiores aqui. Ó, faça a parte de cima. Sem medo. E, Tati, depois eu quero que você deixe um abraço para todas as meninas que acompanham os workshops, que elas amam Rosa, né? O pessoal lá de Mato Grosso, de Ponta Porã, esse pessoal gosta muito. E tem bastante aluna que hoje falou assim, ó, fala para a Tati, mas não, mas a gente não tem como mandar, porque é muitas, graças a Deus. Graças a Deus são muitos nomes, né? Mas todas em casa aí se sintam beijadas e abraçadas. Isso, ó. Aí assim eu vou tirando as minhas pétalas, ó. O pincel, ele corre e eu deixo. Volto novamente. Carga no pincel. Tinta na parte superior do pincel. Ó, vou, eu aperto e venho e faço de conta que ele sumiu. Então assim vai sujir as minhas pétalas. E com a sujeirinha, você pode perceber, tem uma sujeira aqui, né? Sim. Sujeira boa. Aí você vem, dá umas carimbadas, né? Para fortalecer mais o pão aqui. Então essa é a nossa rosa. Eu vou te interromper só um pouquinho, tá? Preciso chamar o intervalo, mas voltando no intervalo a gente dá sequência aí, passo a passo completo, as rosas que sempre fazem maior sucesso, né? Com quem pinta. E são lindas mesmo, né? E que a entre nós também é uma das minhas preferidas. Pausa, aproveita para tomar aquele copo d'água. Na sequência a gente volta para desenvolver mais um pouquinho de pintura. E mais uma vez um beijo bem gostoso para todos os do Paraná que estão aí sintonizados. Hoje tem representante de vocês aqui no nosso programa. Até já. Tchau, tchau.